O Miguel, você continua comigo aqui? É, porque a gente mostrou ontem no BG que a Polícia Militar agiu rápido, né? E mandou pra Delegacia de Polícia Civil o suspeito do... é do frio da madrugada, frio da madrugada, né? É, ele não se importou com a temperatura gelada em Simonésia e teve a disposição de sair para matar um homem de 26 anos, né? O Miguel chega aqui pra repercutir isso. É, inclusive, muita coisa foi apreendida com ele, né, Miguel? Manico, na verdade, todo este material que aparece aí, arma de fogo, munições, drogas, chips de telefone, balança de precisão, dinheiro e todo este material foi apreendido na casa de uma mulher. Mas o que essa mulher tem a ver com o caso? As apurações da Polícia Militar indicam que a mulher que foi presa teria entrado em contato com Wagner Rodrigues de Souza, de 26 anos, no caso, a vítima do homicídio, entrou em contato com ele, marcando um encontro com ele antes do assassinato. Porém, né, quando a mulher chegou, ocorreu todo este fato, aí ela indicou que outro homem seria o executor do crime. No caso, a polícia foi até a casa deste homem, o encontrou e o prendeu. No entanto, duas pessoas envolvidas neste caso, na morte do Wagner, foram presas. E um monte de material apreendido. Só pra relembrar, o crime foi na madrugada de ontem, na rua Luciano Galo, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Simonese. O crime foi em frente a uma padaria. No entanto, como a edição colocou aí, no frio da madrugada, como é uma região da Zona da Mata, uma região muito fria, no frio da madrugada, mas não faz alusão àquela música do Rio Negro e Solimões, no frio da madrugada, não, viu? Está aí, portanto, praticamente um dia depois, 24 horas depois, a prisão de duas pessoas e a apreensão dos materiais. E, por fim, a motivação, de acordo com a polícia, seria a rivalidade entre gangues voltadas ao tráfico de drogas em Simonésia. Nico. Aí não importa o frio da madrugada, né, Miguel? É... O algoz predador vai atrás do outro como se presa fosse, né? É... Está aí o resultado. Obrigado, Miguel Braz. Depois você volta aqui no BG.